Esta Noite O meu coração Com ciúme a lua espiou Pela fresta da minha janela E fugiu quando viu meu amor Muitas vezes mais linda que ela Ai, que doçura Quando encontro com meu amor Nos teus braços me sinto tão forte Tua ausência me mata de dor Ai, lua branca Sou o seu namorado também Só não sinto o calor do teu corpo Como sinto o calor do meu bem Ai, lalará, 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 lalará Esta noite a rosa murchou A sosseira do galho caiu Por saber que a mais bela das flores Mas sorriu com ciúme a lua espiou Com ciúme a estrela da alfa Escondeu-se entre as nuvens do espaço Porque a estrela mais bela do mundo Murmurando-se entre as nuvens do espaço Pela fresta da minha janela Ai, que doçura Quando encontro com meu amor Nos teus braços me sinto tão forte Tua ausência me mata de dor Ai, lua branca Ai, lua branca Sou o seu namorado também Só não sinto o calor do teu corpo Como sinto o calor do meu bem Ai, lalará, 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 lalará Música